Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer participaram da chegada do Papai Noel hoje no Palácio do Planalto. A cerimônia fez parte da campanha anual Papai Noel dos Correios. De arrecadação e distribuição de brinquedos. Cerca de 140 crianças de uma escola rural do Distrito Federal receberam presentes. A campanha dos Correios recebeu mais de 13 mil cartinhas este ano e todas foram apadrinhadas. Reduzir a violência nas estradas federais. Com prioridade para pontos considerados críticos. Esse é o foco da Operação Rodovida lançada nesta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. O evento teve a presença do presidente Michel Temer. Combater o excesso de velocidade, a embriaguez no volante, ultrapassagens proibidas. Além de verificar o uso correto do cinto de segurança, do capacete e de outros itens para uma boa viagem. Ações da Polícia Rodoviária Federal que fazem parte da Operação Rodovida. É a época que muita gente viaja e tem que ter realmente fiscalização. A operação é um esforço que envolve a União, Estados e Municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. A campanha nas estradas terá duas fases. A primeira de 16 de dezembro a 31 de janeiro, época das festas de fim de ano. E a segunda de 17 de fevereiro a 5 de março, época do carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, nas rodovias de maior risco para o motorista. Nós estaremos trabalhando com aproximadamente 10 mil policiais ao longo, durante todo esse período em serviço de escala. Muitos policiais que trabalham no serviço administrativo também estão sendo deslocados para o serviço operacional para reforçar a fiscalização. A polícia tem que estar em cima, tem que marcar, tem que pegar mesmo. E se pegar, tem que penalizar. A cerimônia de lançamento da campanha contou com a presença do presidente Michel Temer. Nesse final de ano, até naturalmente o carnaval, as pessoas ficam um pouco mais animadas. E animadas, às vezes, cometem acidentes. Então, esta fiscalização em nome da vida é uma coisa importantíssima. Estão previstas ações simultâneas e conjuntas em locais de horários pré-definidos, de fiscalização, melhorias na sinalização e distribuição de materiais educativos. Tudo para aumentar a segurança nas rodovias. De acordo com a PRF, desde o final de 2011, quando a rodovida foi lançada, os números de mortes por acidentes estão estabilizados. Em 2012, foram registradas 44.800 mortes nas estradas, 2013, 42.200 e em 2014 foram 43.700 mortes. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o custo social de acidentes em rodovias chegou, em 2014, ao patamar dos 13 bilhões de reais. Todo o empenho do governo, por liderança e determinação do presidente, é para redução de vidas. Essa operação visa a redução de mortes, para que nós possamos celebrar no Natal, no Novo, no Carnaval, celebrar a vida. A Seguridade Social Brasileira tem hoje um déficit de 243 bilhões de reais. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apresentou nesta quinta-feira os dados mais recentes. Segundo o ministro Diogo Oliveira, os números mostram a necessidade da reforma da Previdência, que faz parte do conjunto da Seguridade Social. A matemática básica para se ter uma vida financeira equilibrada é não gastar mais do que se ganha. Isso significa que as nossas receitas devem ser maiores do que as nossas despesas. Mas não é isso que está acontecendo com a Seguridade Social Brasileira. Esse conjunto de assistência ao cidadão que engloba saúde, previdência e assistência social, está com déficit de 243 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Só com benefícios previdenciários, o governo gastou 500 bilhões de reais também nos últimos 12 meses. E os custos com a Previdência vêm crescendo. No ano 2000, esses gastos representavam 51% de todo o orçamento da Seguridade Social. Já em 2016, esse número subiu para 58%. A receita da Seguridade Social vem das contribuições previdenciárias do empregado e do empregador e dos tributos federais COFINS e CSLL. Já as despesas são com benefícios previdenciários como o seguro-desemprego, abono social e Bolsa Família. Além de gastos com custeio da saúde, previdência e assistência social e o salário dos servidores dessas áreas. Para se ter uma ideia de como o déficit da Previdência, que faz parte da Seguridade Social, vem aumentando, em 2002 o valor era de 76 bilhões de reais. E hoje já passa dos 240 bilhões de reais, o que representa 3,9% do PIB. A realidade hoje é que a Previdência, que faz parte desse conjunto, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado ao final por outras fontes de receita da União, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento. O que você tem hoje, na realidade, é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a Previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social. E um novo plano para combater o desmatamento foi lançado esta semana. Parte das ações inclui o cadastro dos imóveis rurais. A Alemanha vai ser parceira do Brasil nessa iniciativa. A assinatura do contrato com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha garantiu mais de 35 milhões de reais para fortalecer as ações do Cadastro Ambiental Rural. Os recursos vão ser administrados pela Caixa Econômica Federal. O governo da Alemanha, eles estabelecem nesse convênio, a Caixa Econômica é a responsável por fazer cumprir essas exigências. Então, uma delas é agora contratar uma consultoria internacional para que ela possa elaborar os estudos referentes a essa, vamos dizer, essa regularização desses moradores dessa região, que vai contemplar parte do Cerrado e parte da Amazônia. Vai se cadastrar todas as áreas rurais, isso vai ser a base para depois gerir essas florestas melhor. E por isso o governo da Alemanha, junto com o governo brasileiro, decidiu de apoiar essa iniciativa. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. A ideia é ter um Banco de Dados Nacional das Propriedades para ajudar no controle e combate ao desmatamento. Os donos das terras têm até dezembro do ano que vem para fazer o cadastro. E para reduzir o desmatamento, o governo lançou um plano de ação para os próximos quatro anos. Até 2020, a meta do Ministério do Meio Ambiente é reduzir a menos da metade a área desmatada hoje na Amazônia. Nós vamos aprimorar ao máximo o comando e controle, aprimorar ao máximo a fiscalização, os instrumentos que hoje a gente detectou que eles estão servindo para aumentar o desmatamento. Nós vamos fortificar a parceria com os estados e evidentemente oferecer alternativas econômicas como o manejo florestal, para que a gente possa valorizar a floresta, valorizar o bem ambiental e através dessa valorização você fazer com que ela possa ser, ao invés de um estorvo para o produtor, para as pessoas que moram na Amazônia, um vetor de desenvolvimento. E essa edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.